Deu-se início nesta semana em Cacual o processo de triagem e classificação das amostras de café enviadas por produtores rurais rondonienses para a sexta edição do concurso de qualidade e sustentabilidade do café de Rondônia, o Concafé, promovido pelo Estado. Aqui no município de Rolim de Moura, cinco produtores vão participar do concurso. Esse é ainda um dos primeiros processos, o que deixa os produtores ansiosos pelo resultado do concurso. É muito importante, né? Porque até então a gente entendia do café como colher e levar para o secador, né? Então isso abre novas oportunidades e possibilidades para o produtor rural. E a gente aqui está assim, num experimento, né? É a primeira vez que a gente mexe, é um café totalmente diferente, mas em parceria com a Secretaria de Agricultura aqui de Rolim de Moura. Os responsáveis por esse trabalho são os técnicos da SEAGRE, da Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural de Rondônia, EMATER, e da Agência de Defesa Sanitária Agrossilvo Pastoril e DAROM. Vão ficar essa semana no campus do Instituto Federal de Rondônia, a IFRO, realizando os procedimentos. O trabalho está sendo realizado no Laboratório de Análise Física e Sensorial de Café implantado no IFRO, em parceria com o Poder Executivo. Os equipamentos que compõem o laboratório foram adquiridos por meio da SEAGRE, em parceria com a Superintendência de Desenvolvimento Econômico e Infraestrutura, com recursos oriundos do Fundo de Desenvolvimento Industrial de Rondônia. De acordo com o coordenador do Sexto com Café, Jaderson Delazen, neste ano, a cerimônia de premiação do concurso de qualidade e sustentabilidade do café de Rondônia acontece nos dias 20 e 22 de outubro, no Espaço Beira Rio, em Cacual. Até lá, a avaliação do café ainda vai passar por várias etapas. Todas as amostras são codificadas para que os avaliadores não saibam a origem dos grãos ou quem os produziu. Depois de selecionados os melhores cafés, os técnicos irão às propriedades ver se os produtores seguiram realmente os critérios de produção. Lembrando que cada produtor que enviou sua amostra para o Com Café precisa ter guardada na sua propriedade pelo menos cinco sacas do mesmo café, como forma de confirmar que a amostra realmente saiu daquela propriedade. A cafeicultora Diana diz estar confiante na classificação. Com certeza, aguardando aí o prêmio.